Oi, crianças! Aqui é a Luciana, monitora da Casa de Eurípedes. Hoje, 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. Uma grande esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, saiu de Portugal para uma longa viagem. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram de longe as terras do nosso país. Eles avistaram no litoral baiano um monte, ao qual deram o nome de Monte Pascual, porque era a época da Páscoa. Ao desembarcarem, os portugueses encontraram uma terra cheia de florestas e povoadas por índios. Inicialmente, pensaram que era uma grande ilha no meio do mar, e deram a ela o nome de Ilha de Veracruz. Depois, mudaram o nome para a terra de Santa Cruz. Alguns anos depois, resolveram dar a terra descoberta a outro nome, Brasil. O nome Brasil foi dado por causa de uma madeira cor de brasa, extraída de uma árvore chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade nas nossas matas. Essa foi a nossa história do descobrimento do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!